Está ao meu lado aqui, Natal Freire, a única mulher pré-candidata. Fale para nós sobre essa oportunidade de representar as mulheres e ainda num partido como o do Bolsonaro. Exatamente. Nós somos a única mulher pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Liberal, o partido do nosso presidente Bolsonaro. Nós temos coragem, a força da mulher pernambucana, sertaneja, que está aí representando tantas outras mulheres que aí estão, que tem que entrar para a política, que tem que participar da política. Eu sou a única mulher pré-candidata estadual no sertão do Araripe, sertão central e no sertão do Vale do São Francisco. Então você imagina que responsabilidade, que prazer de estar representando todas essas mulheres pernambucanas e sertanejas de nossa região. E nós temos um presidente também, uma primeira-dama que se importa com a mulher, com a causa da mulher e tem feito vários projetos. E quais são os projetos que você pretende alinhar para que a população feminina também seja beneficiada, né? Como advogada que sou, eu venho acompanhando esses projetos. Pra você ter ideia, a grande parte da população talvez não saiba, mas o nosso presidente Bolsonaro, ele já criou 70 leis de proteção à mulher. Nós estamos precisando em nossa região, que ainda não tem, a delegacia da mulher. A gente ainda, a mulher passa ainda pelo constrangimento de ter que estar frequentando delegacias, que é basicamente masculina, ela ser ouvida por um homem, né? Então é até uma situação constrangedora. Então, urgentemente, a nossa região precisa da delegacia da mulher, pra que a mulher se sinta mais acolhida, que ela tenha mais proteção e não tenha vergonha de falar. Ela possa se desabafar diante daquela servidora que está ali atendendo. Então é urgente a delegacia da mulher que tanto precisamos aqui. A Michelle Bolsonaro tem feito um excelente trabalho de proteção, buscando medidas protetivas para a mulher. Cada vez mais, a gente vê a ministra Damares, tem feito um trabalho extraordinário também em defesa das mulheres. E a gente quer que todas essas defesas, as leis bolsonaristas que o nosso presidente Bolsonaro criou, as leis federais, aliás, desculpa, As leis federais, são 70 gente, 70 leis de proteção. Dizer que este presidente não olha para as mulheres, pelo amor de Deus, é uma injustiça. É isso aí, o recado está dado. E se você quiser mudar Pernambuco, já sabe em quem votar. Simbora mudar Pernambuco, eu agradeço aqui a participação. E estamos aqui prestigiando esse evento maravilhoso, Ais Paul Gesso, que precisa desenvolver nossa região, gerar emprego para os nossos jovens. É o que a gente busca. Um prazer imenso e Deus abençoe vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Simbora mudar Pernambuco!